Salve meus lindos e lindas, como é que vocês estão? Tranquilidade? Me conta aí nos comentários, vamos trocar aquela ideia, ó, topzera que a gente sempre troca. E pra quem me acompanha há algum tempo, sabe que esse ângulo de gravação, esse estilo é totalmente novo, cara. Isso porque eu comprei um suporte pra colocar o celular topzera da Ulanzi também, que é o LS11. Porém, a gente vai fazer um vídeo à parte desse no futuro, tá? Porque hoje a gente vai fazer um review topzera desse aqui, o Ulanzi LS26, que eles mandaram pra gente. Muito obrigado, Ulanzi, e eu fiz um unboxing dele, tá? Porém, eu queria fazer um vídeo dedicado somente a review, porque eu tenho muita coisa pra falar dele, das pecinhas que ele acompanha e do quanto ele tá salvando a minha postura. Hoje a gente vai usar também a nossa nova bancada de unboxings e reviews, que, cara, vai ficar insano isso, vai dar pra eu mostrar perfeitamente esse suporte aqui, tá? E, antes de mais nada de a gente começar esse vídeo, queria falar que caso você tenha interesse em qualquer item do meu setup, mano, qualquer coisa desse meu teclado, meu mouse, meu mousepad novo, tá tudo na descrição, tá bom, meu querido? E se você comprar por esse link, me ajuda demais se você não gastar um centavo a mais por fazer isso, tá bom? Inclusive, temos o nosso grupo do Telegram, o Peixincha do Léo, onde todo dia eu posto diversas promoções do mercado tecnológico. Bom, dito tudo isso, vamos fazer um vídeo bem da hora sobre esse suporte que ainda, tá? Ainda não é tão popular no Brasil, mas eu tenho certeza que ele vai se tornar no futuro, porque ele tem um custo-benefício extremamente interessante, tá? Então, sem mais enrolação, partiu! Bom, rapaziada, e tamo aqui com a nossa nova bancada dos reviews de unboxing. É a primeira vez que eu tô usando. Vamos ver, né, como a gente vai se sair, mas ó, já começamos de o lance, já começamos bem, então partiu! Bom, vamos começar com a prensa ou morsa, eu não sei se tá errado falar prensa, mas eu sou acostumado a falar prensa, né? E assim, o que a gente tem aqui? A gente tem uma abertura de 5cm, onde você vai rosquear pra achar o tamanho ideal e encaixar perfeitamente na sua mesa e ele não ficar bambu, né, ou algo do tipo. E aqui, ó, mais pra dentro, a gente tem como se fosse uma borracha, que é pra não danificar a sua mesa na hora que você for colocar. Por um lado, ela é excelente, porém tem um detalhe chatinho, que quando você coloca e você quer colocar em outro lugar de suporte, digamos, vai ficar um pouquinho sujo. Mas não é nada difícil de limpar, basta você passar o dedo que já vai sair, sabe? Mas é um detalhezinho que tem. Aqui em cima você pode regular a rotação do suporte, até 360 graus, tá? Em seguida nós temos alguns adaptadores pra gente colocar no nosso microfone e também no suporte e ter a melhor qualidade possível, pra ele não ficar bambiando, pra ele não ficar caindo. Isso aqui é de excelente qualidade, cara, não estraga rápido e vai ficar top. Tem esse também, porém esse já tá no meu microfone e eu tô com um pouquinho de preguiça de tirar, porque eu já vou encaixar ele de novo pra gente trocar uma ideia. Temos também algumas fitinhas de velcro pra você organizar ali os cabos, que na verdade não são muitos cabos, tá? Mas se você quiser organizar pra ficar perfeccionista mesmo, ele conta com isso aqui, que também é muito bom. E a caixa acompanha também um suporte pra microfone de canto, cara. Inclusive você pode ajustar aqui ele, ó. Infelizmente eu não tenho um microfone de canto pra poder colocar nele e mostrar no suporte pra vocês, tá? Mas se você utilizar algum microfone dessa categoria, saiba que ele também acompanha esse suporte. Bom, e por último a gente tem o suporte do microfone em si, né? Que lá no meu unboxing eu achava que ele pesava 2kg, mas não. 2kg é até quanto ele suporta, tá? O seu microfone pesar mais que 2kg, aí realmente não vai dar pra ele. Mas dentro dessa margem tá bem tranquilo. O peso dele é de aproximadamente 1kg e a construção dele é de excelente qualidade em metal. Quando ele tá todo fechado, bonitinho assim, né? Ele tem um comprimento de 25cm e quando ele tá aberto num todo, ele tem uma extensão de 48cm. Bom, mostrei tudo o que vinha na caixa e agora eu vou voltar pra aquele ângulo lá do começo do vídeo pra gente trocar uma ideia a mais. Pra gente ver o que realmente importa que é a experiência de uso e ver se ele vale a pena. Porque aqui a gente já viu as peças que tinham, é bem fácil montar lá no meu vídeo de unboxing. Eu fiz, é tranquilamente, extremamente intuitivo e vamos falar pra minha experiência de uso agora, né? Então, partiu! Opa, opa, voltamos. E agora, como eu disse, né? Pra falar minha opinião final sobre essa maravilha desse suporte da Olanzi. E vou começar falando primeiro, o que eu mais gostei. O que eu mais gostei foi isso aqui, ó. E sim, eu parei de usar a caixa do meu water cooler como um suporte. O que não era nem um pouco saudável pro meu corpo, porque eu ainda assim eu ficava assim, ó. E cara, era horrível. Agora que eu tenho o suporte eu não preciso mais fazer isso, porque eu posso regular ele do jeito que eu quiser, quando eu quiser. E assim, você, criador de conteúdo, que faz qualquer coisa, que necessite ficar por longos tempos, seja editando, seja fazendo uma live, seja jogando. É importante a gente levar a nossa postura, nossa coluna, nossa saúde a sério, família. Porque eu passo muito tempo editando, cara. E muito tempo gravando também. E às vezes eu tenho que gravar um áudio, eu tinha que ir lá pegar a caixa do meu water cooler, ficar assim, ó. Por mó cota. Mas agora eu não preciso, porque eu tenho isso aqui, eu ajusto quando eu quiser, quando eu bem quiser. Eu não tenho dúvidas em falar que foi um dos melhores investimentos de todos os tempos pro meu setup e pro meu trabalho. Eu não dava valor pra isso antes, mas agora que eu tenho um, eu dou muito valor, porque eu só até senti umas dozes na costa. Mas agora, parei com isso. Agora um ponto que eu não curti muito nele, tá? Vamos lá. Mesmo ele sendo low profile, eu gostaria que ele tivesse mais opções de ajuste de altura, não pra rotação, tá? E o que eu quero dizer com isso? Bom, tem alguns da El Gato, que você pode subir aqui e ele fica na altura que você quiser. Esse aqui não. Vai depender mais se o seu microfone, ele tiver ajuste, tá? O meu tem ajuste, então isso pra mim acaba não sendo mais um problema. Porque eu posso regular ele aqui e deixar mais baixo ou deixar mais pra cima. Pra mim, é bem tranquilo. Porém, né, eu gostaria que em modelos futuros, sei lá, quem sabe um LS27, né? É, ao lance no melhor essa questão, que seria bem legal e atrairia mais público, tá? Pra um low profile, ainda assim com essa opção. E uma coisa que eu tinha medo é que eu não conseguiria jogar, tá? Com ele ativo. Por ele ser low profile. Mas não, cara, eu tenho espaço de sobra aqui na minha mão, tá ligado? Não me atrapalha literalmente em nada. E eu tenho um a mais que a minha mesa é colada na parede. E minha mesa sendo colada na parede, eu não consigo deixar ele na posição mais perfeita. Mesmo assim, ele já estando muito bom. Porque qual o ideal seria o quê? Seria a minha mesa não ser colada na parede pra eu poder colocar a prensa atrás e o microfone vim de frente pra mim. Assim eu jogaria tranquilão, tá ligado? Mas eu tenho essa particularidade, tá? E se você não tiver a mesa colada na parede e quer um low profile, esse aqui é a opção, tá? Certamente é pra você, tá por um preço bom aí. E pela última vez que eu vi, ele tava 200 reais, cara. Eu não sei quanto tá agora. É que eu vi numa promoção top do AliExpress. Agora eu não sei se ele tá em promoção. Mas vale muito a pena e o link dele tá na descrição, tá? Bom, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que dedicou um pouquinho, ó. Um pouquinho do seu tempo, do seu dia pra ver esse vídeo. Um dos meus objetivos aqui é te entreter também. Deixar o seu dia mais leve, deixar o seu dia mais feliz, né? Espero que eu tenha cumprido essa missão no vídeo de hoje. Se inscreve aí no canal pra me dar uma força. Não custa nada, mano. Não custa nada. Inclusive, eu lembrei agora que eu não dei um salve pra câmera. Agora eu dei um salve. Me falem aí se vocês gostaram desse formato de vídeo. Eu particularmente tô curtindo pra caramba, mano. Fazer, mostrar mais meu rosto, pá. Eu ainda, eu sou bem tímido, né? Tanto que eu não falo direto pra câmera. Falo mais virado pro meu monitor. Provavelmente eu cometi alguns erros na hora de montar a bancada aqui, tá? Mas isso é com o tempo. Cara, foi a primeira vez que eu usei esse suporte. Então, é normal a gente errar, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Entre no nosso grupo do Telegram. Caso você for comprar alguma coisa, compra no link aí. Que vai me ajudar demais no meu trabalho, tá? E o link desse lindão também está na descrição pra você, tá? Recomendo demais que você tenha um. Vamos levar nossa coluna e nossa saúde a sério, tá? Valeu, rapaz. E até a próxima. E até a próxima.